Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje estaremos aprendendo dois pratos para ser comido na segunda refeição. E quem estará nos ensinando é Clemência Karstens. Obrigada, Clemência, por tomar o seu tempo e estar aqui conosco. De nada, Rosalie. Clemência, o que a gente vai estar aprendendo hoje, então? No dia de hoje, temos dois tipos de batata diferentes. O primeiro vai ser um purê de batata. Purê de batata. Aos pequenos gostam tanto o purê de batata, especialmente com leite de coco. Vamos, no dia de hoje, ensinaram este prato. Ok, então, purê de batata, alguns devem estar pensando, mas ensinar purê de batata é algo tão já normal, todo mundo sabe fazer, mas ela tem um detalhe muito especial, vocês vão ver. O purê de batata que ela vai fazer é com leite de coco, certo? Com leite de coco. Ok. Então tá, primeira coisa, a gente corta, então, a batata em rodelas. Se quiser que o tempo seja rápido, corta mais fino, para que as batatas estejam mais rápidas. Vou fazer as batatas aqui. Ok. E aqui tem somente água, Clemência? Sim, água. Os ingredientes vão ser sal. E a gente consegue perceber que não tem muita água, não é algo assim que é água em abundância. É assim mesmo? Sim, temos que observar que não há muita água, porque vamos obter a leite de coco. Ok. Então tá bom, e aí ela fica o tempo necessário para cozinhar. Sim. Ela está uns 10 minutos para que ela esteja, para poder fazer a máscara. Ok. Então, enquanto isso, a gente vai trabalhar, então, nas beterrabas. Sim, exato. O que você vai ensinar hoje com as beterrabas? As beterrabas. Beterrabas. Podemos, nós. Hacer. Diferente. Diferente maneira. Hoje dia, la picamos gentilita. Puede ser descascada ou puede ser com su propia casca. Ok. Ok. Nosotros, vamos a ponerle media naranja, de jugo de naranja, para esta porción de beterrabas. Então meio, seria o suco de meio a laranja. Laranja. E vamos a poner la miel. Mel. Quanto de mel que tem aí? Una cuchara grande. Uma colher grande. A beterraba ela já é doce e ainda a gente coloca mais mel. Para dar um sabor diferente. Para dar um sabor diferente, ok. Você vai encontrar que não todas as beterraba são doce. Ah, é? São doce, sim, ok. Sim, cambia o color. A sal sempre vai ser opcional. O sal a pessoa coloca se quiser. Sim, se quiser. Vamos a, naquela receta, colocar uma pitada. Ok? Ok. Eu, personalmente, prefiro sem sal. E aqui temos... Uma farinha para espalhar um pouco. Em nossos países podemos encontrar diferentes tipos de farinha para espalhar. O que você está usando aí é o quê? Aqui estou usando aroró. Araruta? Uhum. Araruta. Ok. E aí tem quanto? Uma cuchara pequena. Uma colher, seria uma colher de sobremesa, então. Então, o que eu faço aqui é, convirto tudo isso em líquido e o ubico ali, nas beterrabas. Vamos a poner um pouco mais de água. Então, tem que dissolver na água, como qualquer outro espessante, né? E para que você está usando na beterraba, assim? Que é como um tipo, assim, cremoso. Para ficar em volta da beterraba. Porque não tem uma beterraba, assim, seca. Porque não é bem rugosa e cremosa. Uhum. Tem que dissolver bem. Tem que dissolver bem para que ela fique... Nossas bolinhas, elas não se desfazem depois. Então, faz todo o preparo já no pirex. Especialmente, devemos usar este tipo de material de vidrio. Sempre acostumbro a fazer a comida no forno. Por quê? Porque quando estamos fervendo nossos alimentos... As vitaminas e o tinto, também estão calientes. Sim. E se vai ao forno, com sua tapa de vidas, bem fechada, eles se conservam. Ok. Então, vamos deixar isto aqui. Em esse momento. Uhum. Nós revolvemos bem. E o ubicamos no forno. E quantas beterrabas tem aí, Clemência? A gente percebe que são beterrabas grandes, né? Porque... Sim. Em este daqui, há uma grande. Assim, é uma família de quatro, sei? Uhum. Vá a escoger de acordo com a quantidade de pessoas que há em casa. Uhum. Ok. E se usar, então, uma quantidade maior, é só... Exato. Aumentar. Aumentar também. Aumentar as porções. Uhum. Ok. Lista para ir a água. Ok. É só ter certeza que está tudo misturado, então leva ao forno. O forno, ele tem que estar a que temperatura? R$350. E demora uma hora para estar. Uma hora, então tem que começar o almoço aí, a segunda refeição um pouco mais cedo. E R$350 é a temperatura média, né? Aqui nos Estados Unidos, R$350, a temperatura média seria, acho que R$180 aí no Brasil. Assim é. É que se nós, sempre, as temperaturas são altas, sempre vamos acelerar o alimento cocinado. Ok. Então, entre mais baixo, é melhor. Ok. E você falou a questão também que ela pode estar tampada, poderia estar tampada. Seria melhor. Seria melhor. Ok. Ah, se uma pessoa poderia tampar com papel alumínio, ou...? Sim, se não tem outra opção, pode ponerle o papel que usamos para o pão, ou para... Papel manteiga. Sim, manteiga. Le ponemos, primeiramente, papel manteiga e depois le ponemos o alumínio, que cubre para não contaminar os alimentos. Ok. Então, ali, enquanto fica fazendo ali, assando a nossa beterraba, a gente tem que estar de olho na batata, né? Sim, tenho que observar. Vamos ver como é que está. Como está. Nós provamos, não precisa se assar. Mas ainda precisa um pouco mais. Sim, agora faz a... Não precisa se assar. Uhum. E aí, continua cozinhando assim, fechado? Sim, fechado. Para que esteja mais. Ok. Vamos dar, então, mais um tempinho aqui para a nossa comida e logo, logo vamos mostrar para vocês como é que continua esse prato. Muito bem, as nossas batatas já estão cozidas. Agora vamos dar continuidade à receita. Sim, Roseli, vamos observar se nossas batatas já estão secas. Ok. Que a água já se há consumido. Vemos que há um pouquinho de água. Podemos, nós, estar sacando um pouquinho de água. Então tem que ter menos água do que isso aí. Porque tenho que colocar a leite de coco. Por lo general, sempre tem que quedar secas. Quase sem nada de água. Quase sem nada. Porque vai vir o leite de coco onde é o líquido. Uhum. Assim é. Ok. Ok, Roseli, gracias. Por isso que não precisa colocar, então, tanta água para cozinhar. Assim é. Como é um pouco, então... Sobrou. Sobrou lá. Sim. Aí você amassa aí na panela mesmo. Na mesma panela. Ou pode ubicar outro recipiente para... Uhum. Pero prefiro aqui para que se consuma la... Um pouquinho de água. Um pouquinho de água. E se une a leite de coco que eu vou colocar neste momento aqui. Então o fogo continua aceso. Se aceso, certo. Ok. Porque quando amassa a batata, tem que estar quente. Uhum. Porque se a batata está fria, se perdeu a contextura do purê. Ok. Assim, o purê tem que ser comido quente, né? Isso é. E amassa bem. Quando está quente, as batatas. Uhum. Está mais fácil. Ok. Professor Eli, mas pode, por favor, passar no leite de coco. Então esse leite de coco já foi feito com antecedência. E se você não sabe como fazer o leite, você pode acessar a TV Terceiro Anjo. Lá nas receitas, você vai encontrar como fazer leite de coco. Da própria fruta mesmo, né? Podemos misturá-la um pouquinho. E aqui, de acordo com a quantidade de papas que tenha, vai... De batatas? Vai... Então tem que pôr aos poucos e ir mexendo. O leite de coco está fazendo o papel do leite, né? Que muitas pessoas usam para... Muitas costumbram usar leite. Uhum. Ou su, purê. E ao mesmo tempo, ele está fazendo o papel também da manteiga, porque ele tem gordura, né? As pessoas costumam colocar manteiga para fazer o purê. Então o leite de coco, ele já está aqui, fazendo o papel de dois ingredientes importantes. Fora que deve ficar muito saboroso. A maioria das crianças gostam muito deste purê. Uhum. Mesclamos bem tudo. E agora sim, já formamos o nosso purê. Uhum. Agora já percebeu que ele está bem mais macio. Correto, já está o nosso purê. Nossa, dá para sentir o cheiro daqui. E agora podemos unir nosso prato do dia de hoje. Ok. Vamos tirar então os leites daqui. Nossa beterraba já também está pronta. Deixa eu trazer as beterrabas então. Hum, que rica você vem essa purê. Já está. Uhum. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Isso. E agora podemos formar então, preparar o prato. Você quer levar ali. Se vai servir de acordo com a pessoa, com a quantidade que come. Numa dieta corretiva, que esse é um preparo para a segunda refeição do dia, é totalmente permitido esse tipo de refeição, esses dois vegetais? Sim, totalmente permitido. Nós, cada dia, podemos estar cambiando diferentes vegetais. Ok. No dia de hoje, temos o beterraba. E é permitido porque são dois vegetais cozidos, né? Que é o correto para a segunda refeição. O cru ficou pela manhã. Olha só, que lindo que ficou esse prato, colorido. Com certeza, qualquer pessoa da família iria gostar, incluindo as crianças, né? E com um saborzinho diferente devido ao leite de coco aqui, que deve ter feito toda a diferença, tenho certeza. Você vê muito rico. Sim, e também a textura da beterraba devido ao mel que você falou, para não ficar ressecada. Como fica bonita, brilhosa, né? Agora, Roseli, dependendo da batata que usas, tu podes cambiar o color. Pode mudar a cor? Mudar. Em este caso, a batata tem um bonito color, não podes ponerle nada. Mas se é blanca e quer dar um colorido, então você vai usar... O açafrão? O açafrão. Ah, ok, é verdade, porque essa cor da batata aqui já está bonita, não precisa colocar nenhuma cor nela. E se não tiver açafrão, pode colocar o pimentão vermelho em pó, que dá um color... Dá uma cor mais chamativa. Mais chamativa. Ok, interessante. Muito boa a dica. Clemência, muito obrigada por mais essa receita aqui nutritiva que você veio nos ensinar. De nada, Roseli. E a você, querido amigo, espero que também aproveite, faça na sua casa, ensine aos seus amigos com a sua família, chame seus filhos para virem ajudar, para aprender, para ensinar a outros. E assim a gente vai passando essas dicas de saúde para mais pessoas. Porque esse é o nosso papel, não é? Que todos tenhamos saúde. E a saúde começa na cozinha. Agradeço muito a companhia de vocês. Que Deus abençoe e a gente se vê numa próxima. Agradeço muito a companhia. Agradeço muito a companhia. Agradeço muito a companhia.